Eu sou, eu posso, o mantra da filosofia e da física quântica que transforma vidas, por Paulo de Paula. Eu sou, eu quero, é um livro dedicado às pessoas com vontade de se reconectarem consigo e também com o universo. Este microbook vai lhe ajudar a encontrar o melhor equilíbrio interno, seguindo princípios da física quântica no dia a dia. Numa verdadeira viagem por aspectos básicos de ciência e espiritualidade, vamos descobrir como obstáculos, desafios, conquistas e glórias são comuns. Mas quem detém o elevado autoconhecimento sobre as vibrações que nos conectam ao universo é capaz de aproveitar melhor a existência. O segredo está na mente. Paulo de Paula tem a missão de nos explicar caminhos para decifrar essa máquina tão poderosa. O autor foi oficial aviador da Força Aérea e instrutor de combate em aeronaves a jato. Depois formou-se administrador e empresário bem-sucedido nos ramos de comércio, além dos setores imobiliário e educacional. Punha o cinto. A viagem rumo ao autoconhecimento e novo estilo de vida vai começar. Muita gente ouve falar em física quântica e já se assusta. O nome é estranho. Parece ser uma daquelas disciplinas que só verdadeiros gênios são capazes de entender. O que pouca gente sabe é como alguns conceitos dessa ciência podem ser aplicados no dia a dia para melhorar a nossa vida. Calma, a gente chega lá. Primeiro vamos entender o que é isso. A física quântica investiga as profundidades microscópicas da matéria no universo. Podemos definir essa ciência como o estudo da essencialidade da natureza, capaz de perceber como ela e nossa consciência fazem parte de uma mesma unidade cósmica. Complicou? De forma genérica, podemos entender que o universo é, na verdade, a amplificação da nossa consciência. Cada um de nós tem dentro do cérebro um micro-universo. Por isso, entender o funcionamento da própria consciência é fundamental para compreender essa conexão entre nós, seres tão minúsculos, com esse universo tão vasto. E você sabia que ele vibra? É verdade. O universo vibra em ondas horizontais. Como dissemos, nossa mente tem características de um micro-universo. Por isso, nossos pensamentos também vibram e emitem ondas eletromagnéticas invisíveis a olho nu. Tem mais. Na escola, aprendemos que a matéria é feita de átomos, e os átomos são feitos de energia. O universo também. Ele é um gigantesco organismo vivo em permanente vibração. Não tem nada de estático nesse mundão gigantesco em que nosso planeta está. Toda a energia do universo está em permanente vibração. Tudo está em movimento. Tudo é onda. Nós também. Somos formados por trilhões de átomos que dão forma ao nosso corpo, assim como tudo que nos rodeia. Por isso, também estamos permanentemente emitindo ondas através dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Foi a física quântica a responsável por deixar para trás uma antiga visão. Antes do desenvolvimento dessa ciência, no século XX, acreditava-se num mundo totalmente estático. Mas nós vivemos num universo em permanente pulsação. E a importância de compreender esses conceitos básicos se dá porque é a partir deles que partimos para uma compreensão de como o cérebro se conecta com tudo ao redor. As vibrações dos pensamentos são capazes de gerar transformações incríveis. Mas vamos com calma. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos entender um pouco mais sobre a criação dos pensamentos conscientes e inconscientes. Gostou do nosso resumo? Então deixei um link na descrição do vídeo para você adquirir este livro com super desconto maneiríssimo. Clica lá e adquira o seu. Muito obrigado por você existir e acompanhar nosso canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos resumos. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.